Havendo o nome legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre debutado, Carlos Augusto, para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, boa tarde a todos e todas. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 31ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 15 horas e 12 minutos. Lida e aprovada a ata, passe-se ao expediente inicial. Antes de eu fazer aqui a convocação dos oradores, quero agradecer a presença dos irmãos Jordi, seja bem-vindo. E o primeiro orador inscrito é o nobre deputado Atila Nunes, que dispõe de 10 minutos. é o que está aqui escrito. Tira a vara, tira a vara. Espera aí, espera aí. Vamos lá, vai. Tira a vara, tira a uma cadeira aqui também. Um, dois, dois. Boa, abaixa a cabeça, que você é muito feio. Vou pedir para o Boa abaixar a cabeça, que ele é muito feio. Baixa a cabeça aí, Boa. Senhor presidente, senhores deputados. Virou uma grande farra. Meu amigo Lauro virou uma grande farra. Eu acho que as autoridades perderam a vergonha e estão participando abertamente de eventos pagos por empresários. E, dessa vez, dessa vez, foram os membros do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mais integrantes do Tribunal de Contas da União, e todos foram para o Doutifarniente do Balneário Camboriú, curtir uma praia e participar de um evento privado. Ora, se os ministros do Supremo Tribunal Federal podem passear à vontade na Europa, por que essa pequena burocracia brasileira também não pode curtir as praias de Santa Catarina? Nada mais justo. Aí foram questionados sobre quem pagou a pequena festa no Balneário de Camboriú. E nem o CAD, e nem o pessoal do Tribunal de Contas da União não quiseram informar. Aliás, não quiseram nem falar a respeito, mas foi apurado que quem está por trás disso tudo é o Instituto de Ciências Sociais. Foi ele que realizou o evento, lá no Balneário de Camboriú, Laura. E quem é que está por trás desse Instituto de Ciências Sociais? Quem? Quem? Ah, mestre. É o advogado João Adelino Moraes de Almeida Prado, dono do escritório Almeida Prado Hoffman, que tem como clientes empresas com interesses diretos em julgamentos tanto do CAD quanto do Tribunal de Contas da União. Ah, sim, e o escritório que está oferecendo o evento oferece serviços de assessoria jurídica em processos administrativos, judiciais e arbitrais envolvendo a Agência Nacional de Petróleo, o Ministério de Minas e Energia, CAD, blá, 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 blá. Eles estão errados? Eu não entro nem no mérito. Se o STF pode, por que o TCU não pode? Por que o CAD não pode? Por que as Assembleias Legislativas não podem? Por que os Ministérios Públicos não podem? Não pode vocês gozarem de um final de semana em Camboriú, num evento desses, com tudo pago? Não, pode. Mas, senhor presidente, senhores deputados, a vida, ela é muito curiosa. Com essa briga do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, não sei o quê e tal, o governo, é isso e tal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que Elon Musk devia aprender a plantar grama, algo parecido, não é? Setores querem tirar a Starlink. A Starlink é aquela da antena, de Wi-Fi e tal. E ontem chegaram as primeiras 100 antenas Starlink no Rio Grande do Sul, para cobrir as regiões que estão sem Wi-Fi. Que é a vida, não é? Que é a vida, não é? Não é acreditável isso daí. Eu, já que falei no presidente Lula, eu queria dizer para vocês, não sei aqui, talvez os mais velhos saibam disso, mas, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, mais de um milhão de pessoas morreram, e tinham três países que estavam absolutamente destruídos. O Reino Unido, a França e a Alemanha Ocidental, que ficou na mão dos aliados. Quando a gente se fala destruídos, é literalmente destruídos, com os bombardeios. A Alemanha, então, não sobrou nada. Berlim, todas aquelas cidades, e acabou totalmente. Não havia um prédio em pé, absolutamente coisa alguma. França, Idem, Paris, Londres, tudo destruído. E aí, os Estados Unidos, através de uma ideia de um... de um de seus ministros, vamos chamar assim, que lá eles chamam de secretário, chamado George Marshall, George Marshall, conseguiu aprovar uma ajuda bilionária em dólares para a reconstrução da Grã-Bretanha, da França e da Alemanha Ocidental. Na época, foram 12 bilhões de dólares, que, corrigindo aos valores de hoje, nós estamos falando de 150 bilhões de dólares. O preço de hoje. E reconstruíram. A Alemanha está aí, essa beleza que é, Paris, Inglaterra, tudo uma maravilha. Graças ao plano Marshall, que injetou ali 150 bilhões de dólares, corrigidos ao preço de hoje. E ontem, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Eduardo Leite, não é? Ao lado de ministros, ao lado do presidente da Câmara, ao lado do presidente do Senado, o invertebrado Pacheco, e ao lado, principalmente, do presidente Lula, o Eduardo Leite começa a fazer a sua exposição, dizendo da importância de o Rio Grande do Sul ser beneficiado com um plano Marshall, semelhante ao da Segunda Guerra Mundial. Porque o Rio Grande do Sul, sozinho, não conseguiria construir, reconstruir tudo o que foi destruído. Precisaria de um plano Marshall. E, de repente, quando ele acaba de falar isso, todo mundo sério, ele ainda diz assim, e depois a gente troca o nome, eu estou usando o nome Marshall porque foi utilizado isso aí na Segunda Guerra. Plano Marshall. E, nesse ínterim, por alguma razão que todo mundo desconheceu, o presidente Lula cai na gargalhada ao lado dele. E ninguém entendeu. Só depois é que entenderam que naquela compreensiva ignorância do presidente da República do Brasil, que jamais ouviu falar em plano Marshall, ele achou que o governador Eduardo Leite, por ser gay, assumido, homossexual assumido, parabéns a ele por assumir isso, claramente, teria dito plano macho. foi por isso que ele caiu na gargalhada. Um ignorante. Literalmente, um ignorante, exatamente. O Lula deve ter lido na vida dele, talvez, duas ou três histórias em quadrinho, no máximo, não passou disso. Mas o cara confundiu, que ele nem confundiu porque ele não sabe o que é o plano Marshall. Ele achou que ele estava falando plano macho e caiu na gargalhada. Está aí, está no YouTube, é só procurar no YouTube, é de um ridículo, isso inominável. O Rio Grande do Sul realmente precisa de um plano Marshall, precisa, porque chegou num nível, literalmente, no nível, impossível, algo tem que ser feito em termos nacionais, quase que internacionais, para a reconstrução do Rio Grande do Sul, e a água não desce nem a pau, não desce, está lá, a água não quer descer. E, dentre as sandices que são pronunciadas, tem até um deputado federal aqui, o Carlos Jordi, que, dentre as sandices, as imbecilidades, é por isso, deputado Jardim, que eu acredito na reencarnação, porque não é possível que uma pessoa possa falar tanta bobagem, besteira, numa só encarnação, tem que ter várias reencarnações. A Marina Silva disse que a culpa era do governo passado, da chuva no Rio Grande do Sul. E o deputado Luiz Paulo que está ali participou da CPI sobre aquele temporal que deu no Vale do Cuiabá, em Petrópolis e Itaipaba. E a gente pode resumir só num fenômeno. Vieram as nuvens pretas aqui, em Petrópolis, sobre Teresópolis, Friburgo, e elas pararam, elas não continuaram andando. Elas pararam e, sobre aquela região, despejaram tudo o que tinha direito. Mas tudo do que tinha direito. Foi exatamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul. As nuvens vieram e pararam sobre o Rio Grande do Sul, aquela região. E ali despejaram durante horas água, 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 água. Porque toda nuvem vai andando e vai chovendo em todas as regiões. E a Marina Silva fala uma bobagem dessa. E eu estou vendo muita crítica às Forças Armadas, o desempenho delas. Eu confesso a vocês que eu não sei se isso é uma verdade ou não, que as Forças Armadas estariam enfiando os pés pelas mãos. Não sei se isso é verdadeiro, se isso é uma fake news ou não, eu não tenho esse dado verdadeiro nas mãos. Eu tenho apenas aqui um dado de mais uma sandice que o ministro da Defesa, o Múcio, disse que vai mandar rastrear todos aqueles que estão postando críticas às Forças Armadas. Então, é uma mistura de Alemanha Oriental com Venezuela, com Coreia do Norte, com um pouquinho de Cuba, um tempero de Nicarágua, que nós estamos vivendo. O ministro da Defesa manda rastrear quem, porventura, ousar, ó céus, criticar as Forças Armadas. Para quem viveu o período militar da ditadura, você vê um negócio desse no Brasil, rasgando a Constituição, liberdade de expressão e vai por aí afora. E, senhor presidente, para terminar, porque eu já tomei muito tempo de vossa excelência, eu continuo, desculpe, toda vez eu venho aqui e perguntar por que que ninguém critica a agressão a agressão do filho do Lula à ex-mulher. Tem o movimento Me Too, tem o movimento Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, tem ONGs, tem feministas, tem o Java 4, e ninguém fala no filho do Lula. Portanto, mexeu com Uma, mexeu com Todas, depende de quem mexeu. Senhor presidente, como eu disse, eu estou terminando e eu não vou mais, eu já acho que até eu me alonguei demais, até porque o Luís Paulo já está me olhando com um certo ar de admoestação. E, como eu amo desesperadamente esse meu colega, o respeito, o admiro, e Vossa Excelência sabe que tem duas pessoas no mundo que eu mais admiro e idolatro, uma delas, a primeira delas é o senhor. E a segunda, quem o senhor indicar, o senhor pode estar certo, que eu transparecerei o mesmo amor pelo respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Senhor presidente, Valda Seasa, que ontem aniversariou, não agradeceu a um deputado sequer no grupo, mas que todos se sentiram agradecidos pelo seu coração. É verdade, o senhor não agradeceu a ninguém, mas todos nós o festejamos pelo seu aniversário, e o senhor, não sei quantos anos o senhor deve estar fazendo, mas alguma coisa deve ser em torno de 40, 40 e poucos anos, deve ser isso, não? É menos, não é? depois dizem que todo político mente, está vendo? É por essas e outras, não é isso? Muito obrigado, senhor presidente, deputado Luiz Paulo, por gentileza. Assim, Evu. Próximo orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo, que dispõe de oito minutos. senhor presidente, deputado Valdar Seaza, cumprimentando vossa excelência, cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes, como também aqueles que nos acompanham pela via remota, e cumprimentar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, e também o senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, dois temas me trazem aqui, hoje, no plenário do expediente inicial. O primeiro, senhor presidente, é a grande tragédia que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, onde aproximadamente 80% dos quase 500 municípios que contém o Rio Grande do Sul foram afetados fortemente pelos transbordamentos dos rios devido às intensas e continuadas chuvas. Estou falando, deputado Atila Nunes, em aproximadamente 380 municípios afetados. Ouvia uma fala na televisão do prefeito de Santa Maria da Boca do Monte, dizendo que só no município dele 17 pontes tinham desabado, levadas pelo enxurrado. Imagine, senhor presidente, em 380 municípios, a gente botar as três pontes caídas por município, são mais de mil pontes que precisam ser reconstruídas. Fora as habitações que foram arrasadas, vi imagens que das casas só ficaram o piso, só o piso da casa, mais nada de pé, os postos de saúde, hospitais, tudo arrasado, medicamentos, enfim, locomoção, energia, água potável, é uma tragédia de uma proporção inacreditável. Há registros que, desde 1941, o Rio Grande do Sul não tem uma tragédia dessa dimensão. Então, o que primeiro tem que existir, e é a questão importante, é a solidariedade federativa. Isto é, todos no Brasil hoje temos que estar juntos para recuperar, reconstruir o Rio Grande do Sul. Principalmente, mas não só, a União, que é quem deve deve ter a primazia da solidariedade federativa. Dito isso, senhor presidente, mais uma vez ficou plasmada a imagem da solidariedade do voluntariado. Dezenas, centenas de pessoas se dedicando de corpo e alma para salvar os vitimados. A solidariedade das pessoas dos mais diversos estados enviando doações de todos os tipos. Então, esse é o lado nobre da questão. Mas, além disso, vai ser necessário que a União tenha uma coordenação orgânica daquilo que eu chamo o projeto de reconstrução do Rio Grande do Sul. De um povo de mais de 10 milhões de habitantes, povo trabalhador, um povo que tem uma produção agropecuária intensa, que se orgulha da sua produção vitivinícola, que se orgulha da sua produção de couro, que tem uma miscigenação riquíssima. Enfim, é um Estado que é um pouco um orgulho do nosso país. Um orgulho do nosso país. E a primeira questão que vem à tona, o Rio do Rio Grande do Sul estava no regime de recuperação fiscal. De imediato, tem que ter uma moratória nessa dívida. tem que ter agilidade nas transferências dos recursos e também uma excepcionalidade, como já aconteceu na época da Covid, nas próprias licitações. Porque não é fácil da noite para o dia, e esse inventário não está pronto, mas, quiçá, reconstruir mil pontes, centenas e milhares de habitações, recompor todo o sistema de abastecimento d'água. É muito trabalho pela frente e precisa de muita solidariedade, muito recurso. A prioridade do Brasil hoje é o Rio Grande do Sul e tem que ser. E tem que ser. E, mais ainda, isto é um sinal dos mais claros que vêm acontecendo sucessivamente em diversas áreas do país e também no nosso estado do Rio de Janeiro, que as nossas cidades hoje não resistem às intensas chuvas que estão ocorrendo em função das mudanças climáticas. Episódios como esses precisam ser enfrentados, inclusive no dimensionamento das novas estruturas de barragens, de pontes, de pontilhões, de represas, de açudes, etc., etc. Então, todo esse elenco de obras de engenharia terão que ser previstos e se dedicar que as cidades realmente possam ser resilientes, isto é, possam resistir mais fortemente a todas as intempéries, associadas a um fortíssimo planejamento estratégico de defesa civil. Então, ficar aqui fazendo esse registro e, ao mesmo tempo, é um estado, deputado Valda César, que eu tive o prazer de conhecer em algumas obras de engenharia que lá estive estagiando, lá no centro do Rio Grande do Sul, em Guaporé, em Passo Fundo, em Dois Lagiados, em ferrovias que lá estivemos estagiando quando éramos ainda alunos da Escola Técnica Nacional do curso técnico de estrada. É um estado que eu admiro profundamente, agarra a obstinação, o conhecimento, a solidariedade do povo gaúcho e volto a reafirmar, Rio Grande do Sul, hoje, tem que ser a prioridade do nosso país. Dito isso, senhor presidente, e vossa excelência é testemunho de que toda semana falo sobre esse tema, que é a dívida do Estado com a União, venho aqui comentar a boa notícia que foi a decisão liminar do ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que em relação à ACO, ação civil originária que o Estado entrou no Supremo para discutir o serviço da dívida quanto o tamanho dos juros e quanto a composição da própria dívida, mereceu uma medida liminar de dois itens. O primeiro, suspendendo a multa que o ministro Haddad perpetrou contra o Estado do Rio de Janeiro, aproximadamente em 28 de dezembro do ano passado, de 30 pontos percentuais pelo Estado do Rio de Janeiro não ter cumprido metas fiscais e não ter andado de acordo com a lei complementar 178 em algumas despesas de pessoal. Nós íamos pagar esse ano 6,5 bilhões de reais de serviço da dívida. 6,5 não, desculpe, 6,9 bilhões de reais. Com a multa de 30%, foi para 9,5. Então, a primeira medida do ministro Toffoli foi suspender a multa. E por quê? Como é que nós íamos cumprir metas fiscais se o governo Bolsonaro, em 1º de julho de 1922, promulgou e fez valer a lei 194, que reduziu as alíquotas de ICMS, de energia, telecomunicações e combustíveis de 32% para 18%, fazendo com que o Estado continue a perder ano após ano 7,5 bilhões de reais. Então, primeiro, quem descumpriu o regime não foi o Estado, foi a própria União. O do Estado é consequência do descumprimento pela União. O ministro Toffoli entendeu isso e suspendeu a multa. E, dois, o ministro Toffoli definiu que, em 2024, e estou entendendo que, em 2024, 2025, 2026, nos próximos anos, nós só poderemos pagar por ano o que pagamos em 2023, ou seja, 4,8 bilhões de reais. Com isso, a gente passa a ter um suspiro, porque o orçamento de 2024 era negativo, isto é, a receita menor que a despesa em 8,5 bilhões. Com essa redução, vamos continuar no negativo, mas com um montante menor. Mas é uma medida liminar. O que ele está querendo forçar é que haja uma negociação entre a União e os Estados em bases concretas. Ora, se, de um lado, você tem a calamidade pública que é a do Brasil, que está lá no Rio Grande do Sul, você, de outro lado, tem a calamidade financeira que vive o próprio Rio Grande do Sul, o Estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, que já estão no regime de recuperação fiscal. E outros municípios e outros estados que estão em vias de entrar. Então, eu espero que a União se sensibilize com este quadro e mande um projeto de lei que seja bom para o Brasil e não exclusivamente para o cofre da União. E, é claro, eu não consigo entender regime de recuperação fiscal que, por mais que você pague a dívida, mais você está devendo. Se a gente pegar a escalada de crescimento da dívida como está no regime até o ano de 2031, quando acabaria o regime, a gente chegaria a 20 bilhões por ano de pagamento de dívida. hoje, nós tivemos audiência pública da LDO. Na previsão da LDO, o crescimento do PIB brasileiro está previsto em 2% para o ano próximo. 2%. Eu pago de juros 4%, de IPCA aproximadamente outros 4%. Então, nós pagamos 8%. O Brasil cresce 2%, a gente paga de juros 4% o que cresce o Brasil. E o ICMS, em geral, cresce proporcional ao PIB. Quer dizer, é uma dívida impagável para que o povo fique cada vez sofrendo mais, com mais fome, mais desemprego, mais perda de renda. Então, é necessário esse equilíbrio. espero que o chefe dos poderes do Congresso Nacional, e verifico que o presidente do Senado está profundamente motivado sobre esse tema, o senador Rodrigo, profundamente motivado, e tem esperança que, nesses próximos 15 dias, chegue uma proposta factível. e volto a afirmar, se o governador não tivesse entrado com essa ação civil originária no Supremo, quando chegasse o segundo semestre desse ano, deputado aniversariante, deputado aniversariante, nós teríamos sequestro das nossas contas, deputado Valdacias, porque o Estado não conseguiria honrar esse pagamento da dívida. Olha onde a gente já ia começar a entrar, mas acabou o governador entrando no Supremo, e o ministro Toffoli, em 48 horas, deu uma resposta muito positiva, positiva, e ele fez questão de dizer, ele fez uma análise preliminar, ainda não adentrou no tamanho da dívida, nem tal pouco nos juros exorbitantes. Então, eu queria trazer essas duas questões aqui na minha fala, porque julgo importantíssimo, a tragédia do Rio Grande do Sul e a decisão do ministro Toffoli. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Eu vou receber a praia, tá? Olá.